Cada vez mais, o que era diferencial está virando obrigação. A gente fala muito sobre lifelong learning, aprender ao longo de toda a vida. E quando a gente fala nisso, a gente está pensando na vida das pessoas. Só que o mesmo conceito vale para as empresas, para as organizações em geral. A necessidade de aprendizado hoje é de todos nós. A gente precisa continuar aprendendo e evoluindo o tempo inteiro. Por uma razão muito simples. Quanto mais rápido se transforma o ambiente de negócios, as preferências dos clientes, os produtos, os serviços, os modelos de negócio, mais a gente precisa ter a capacidade de continuar mudando, se transformando, se reinventando. E isso daqui é a essência para o indivíduo e para as organizações. O que significa na prática, do ponto de vista das empresas, é que elas precisam ter muita clareza a respeito das habilidades, que elas precisam ajudar seus colaboradores a desenvolver, precisam fazer isso de forma constante. Não há mais a possibilidade de pensar, não, a gente observou que existe um gap, existe alguma coisa que está faltando, a gente dá um treinamento específico disso, está resolvido. Não está resolvido. É um processo constante porque as transformações que estão acontecendo no mercado fazem com que o que se resolveu agora, num período cada vez mais curto, outros gaps vão surgir e que vão precisar também ser treinados. Então, uma das coisas que se tornou um diferencial absolutamente fundamental, aí sim, das empresas, é a capacidade de estruturar, responder e realmente ter processos de treinamento, de capacitação constantes que façam com que a sua equipe seja o seu maior ativo. Porque tecnologia é o que está fazendo tudo isso acontecer. Mas tecnologia, em primeiro lugar, ela é o meio, ela não é o fim. Segundo, quem opera a tecnologia, quem faz com que a tecnologia seja usada para o que ela pode fazer, para que ela atinja os seus objetivos, são as pessoas, são a equipe. Quem desenvolve tecnologia é gente. Então, fundamentalmente, o grande ativo, é o paradoxo, mas no que é a era da tecnologia, o grande ativo para qualquer negócio, inclusive os negócios de tecnologia, não é tecnologia, é gente. Legenda Adriana Zanotto